Acesso ao porto de Jutaí, em Amazonas, aproximadamente 900 quilômetros de Manaus, no sentido Tabatinga. Esse navio está descarregando um abastimento importante aqui. A estrutura do porto é precária, né? E o navio é um navio misto, passageiros e cargas. Você vê os carros estão pendurados ali, e ali está sendo embarcado na mercadoria. Outra coisa que me chamou a atenção são essas construções aí. A casa aqui, a obra está parada, mas é uma obra importante, né? Aí para cima tem aquele carro vermelho. É uma verdadeira mansão ali, provavelmente comercial, né? Depois aquela acima lá, onde tem aquela parte amarela também, bastante grande. Aqui no fundo, né? Onde vai esse canal aí? Tem as palafitas, né? Chama atenção também. Tem uma antena lá, ó. Comunicação, provavelmente. Eu vou usar lá, mas provavelmente de sinal de celular. Aí vai para cá, ó. Não pode pegar fogo ali, senão queima tudo essas casas aí. Ali é um prédio ali, pelo menos um, dois, três, quatro ou cinco pavimentos. Mais outra obra lá, abandonada. A obra abandonada ali. Imagina quantos milhões foram gastos ali e tal. Está parada a obra. Tem até pé de árvore lá dentro, ó. O que aconteceu, hein? É irregular, o dono morreu, acabou o dinheiro. Sei lá o que foi, hein? Aqui é um barranco, né? Também o rio pode avançar aí. A galera tem que dar linha na pipa. Aí, ó. Muita... São casas flutuantes, comércio e... E etc, né? Aí o embarque está rolando, ó. Desembarque. E depois vai embarcar também. Tem que ter bebidas. Tem uma porção de... De produtos. Que vai... Está desembarcando aí. Nós já estamos aqui, ó. Pelo menos umas duas horas. Pra três horas, né? Desembarar mais. Aqui tem... Segurança. Aí, ó. A base da guarda municipal. É o pessoal... Carregando aí, ó. Aqui é o porto. Porto geral, né? Então, aí, ó. Nossa, mas o sol está cozinhando, hein? O sol aqui está... Torrando, né? Está cozinhando. Está torrando. Não é fazer o quê, né? E chuva, tchau, hein? Chuva... Nada à vista, hein? Ali também, flutuante. Mais um comércio ali, ó. Ali, ó. Aquele amarelo ali. Tudo indica que é bombeiros ali, ó. Bombeiros ali. Tudo indica. Uma caixa d'água enorme. Ali, ó. Aquele outro vermelho lá, hein? E... E azul e amarelo. É um poço de gasolina também. O coelho lá. Deve ter outros comércios ali também, né? E assim vai, ó. Aqui, ó. Rio Amazonas. Parece que tem outro rio aqui, hein? Depois eu vou confirmar. Parece que tem outro rio aqui também na parada aqui. Hoje. 13 de Março. 2020. Esse aqui é o navio M Monteiro. Está fazendo a rota Manaus-Tabatinga. Manaus-Tabatinga. Saiu de Manaus. Dia 29. Estamos aqui no quarto dia de viagem. Hoje, dia 3 de Março. E a viagem vai continuar até sexta-feira. Isso é. Estamos na metade da viagem. Estamos na metade da viagem. A viagem está muito boa. Sem novidades. Essa é a segunda parada. Aqui desse barco, dessa viagem. Vai ter mais. Uma parada aqui deve ser amanhã. Mais ou menos a essas horas, né? Vai rodar aí umas 24 horas. Aí vai parar amanhã. Em Tomantins. Depois. Provavelmente é Santo Antônio de Içá. Que é a antepenúltima. Aliás, a penúltima. A antepenúltima. Aí depois a penúltima. Esqueci o nome. Depois Tabatinga, né? Deve rolar mais dois dias a partir de amanhã. Vamos viajar hoje à noite, amanhã. E mais dois dias. Beleza? Então é isso aí. Aqui é o porto de Jutaí. Aqui no estado de Amazonas. Calorão. Aí faz parte. Vamos em frente. Isso aqui é o corredor. Onde eu fico embarcado, né? Aqui é o corredor. Eu faço esse caminho. Até chegar aqui no meu... Na minha gabine. Minha gabine é essa aqui. Gabine Santo Antônio de Içá. Viajando aqui nessa gabine. Talvez eu vá e volte. Eu vou e volto no barco. Talvez eu vá e volto nessa gabine. Continuando aqui, ó. É que tá muito quente aqui fora. Não dá pra ficar aqui. Com barco parado. Com barco parado aqui você derrete. Você torra. É isso aí, ó. Acredito que logo mais nós vamos partir. Vamos conferir mais alguma coisa aqui pra frente. É que aqui lá é um pouco a sua, hein? Tá parecendo coco ali. Parece que banana. É. Tá parecendo jaca. Isso aí. E aí, ator. Falou com a tua mãe. Ela vai ter aí a mesa. Eu acho que vai chegar... Ela vai chegar... Ela vai chegar... Ela vai chegar a te dar 12, eu acho. Ela vai chegar a te dar 12. Eu acho que é a... Que é a conversa ali, ó. Mercado. tudo tucuana tucuana veio gás frutante aniel as canoas tucuana ali anda hein ali anda hein olha anda mais do que ela é jata hein e aí e aí e aí não é fácil tataruga e aí 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 olha só o visual aqui do porto do jutaí né tô aqui na embarcação avião e monteiro e esse é o visual aqui desse ponto hoje 3 de março 2020 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí